Música Fizemos o melhor que podíamos durante a preparação Vamos priorizar muito essa parte aí, a parte física Os atletas que tenham condições realmente de fazer um jogo forte Porque vamos encarar uma equipe que hoje, na concepção de todos É a melhor equipe do país Então isso faz com que a gente realmente se doe muito durante o jogo Agora em relação à equipe, e também não é mistério A gente fez a preparação toda aberta Todos os treinos foram abertos, todos os treinos para os torcedores, para a imprensa E agora é normal, começou o campeonato É muito normal que a gente não antecipe algumas coisas Porque o Palmeiras não precisa mais de ajuda Ele por si só já é uma grande ajuda, já é uma grande potência Então a gente tem que tentar realmente potencializar o que pudermos para o Botafogo Para encarar esse gigante do futebol brasileiro Como é encarar esse gigante do futebol brasileiro, atual campeão nacional E detalhe, o jogo é fora de casa, né Moacir? Como que é essa parada duríssima aí para o Botafogo? Olha, a gente disse que... Eu falei para eles que a rampa é bem íngreme no início da competição Mas a gente tem condições de subir Porque não é a primeira vez que existe isso, né? Uma equipe que está super motivada, super preparada Contra uma equipe que também, né? O Botafogo vai com a sua motivação também no ápice Porque a gente... Quem não gostaria de jogar esse jogo? Quem não gostaria de estar tendo essa oportunidade, né? Todos os atletas sabem disso, que é importante Uma possibilidade de dignificar ainda mais um clube que tem muita tradição como o Botafogo Com uma grande atuação lá É isso que a gente vai buscar Óbvio, se precaver no momento que tiver que se precaver E ousar e agredir quando tiver que fazê-lo O Botafogo, na preparação, teve alguns resultados positivos A maioria deles positivos E apenas uma derrota contra o Batatais aqui em Santa Cruz Queria que você me falasse da pré-temporada Da preparação E também do fator psicológico de enfrentar o campeão brasileiro Na casa do adversário Olha, a gente fez uma preparação muito boa em relação a isso Os resultados foram bons Mas melhor que o resultado Foi a produtividade da equipe nos dois últimos jogos treinos, né? Que é onde a equipe acabou mostrando um aspecto melhor, né? Tanto no físico, técnico, tático Agora cabe a nós saber que podemos, né? Com certeza E devemos chegar lá Respeitar o adversário, mas jamais temê-lo Precisamos de fazer o nosso jogo Ter a nossa estratégia, a nossa proposta Certo? E o Botafogo vai lá com a sua tradição Vai ter, eu tenho certeza A arena deve estar lotada, né? Porque o pessoal do Palmeiras está num momento aí ímpar, né? Está em lua de mel com a equipe Mas a gente não tem nada a ver com isso A gente precisa de chegar lá E fazer o nosso trabalho E buscar um bom resultado Esse bom resultado, né? Eu digo, acho que a gente joga por dois resultados, né? E o Palmeiras joga só por um E também é muito Importante frisar Que a obrigação total De vitória é do Palmeiras, né? Então, só que o campeonato pra gente Está começando agora No dia 5, domingo A gente não vai esperar passar esse jogo Pra começar o campeonato, não Eu tenho frisado isso com os atletas Tenho pedido muito a eles isso Que tenham muita coragem Muita determinação Muita personalidade E a nossa equipe também é experiente Não tem nenhum jogador que vai jogar lá Que não vivenciou Uma situação de estresse Como esse de domingo E nem da comissão Então, isso nos faz crer Que o fator psicológico vai estar muito bom E que a gente precisa mesmo É ter mais vontade do que o adversário Pra buscar um bom resultado Em relação à equipe titular Foge muito do que fez o jogo treino Contro Ituano No último preparatório Antes da estreia? Não, não pode, né? Não pode Fugir A gente Provavelmente Uma peça no meio Uma peça na frente Pode haver uma troca Não uma surpresa Mas uma necessidade Por aquilo também Que a gente está acompanhando Da formatação final Do Palmeiras lá A gente acompanhou O jogo deles Contra a Ponte Preta Acompanhamos Quando a Chapecoense Foram duas equipes Bem diferentes Então, isso faz com que A gente também não tenha Uma definição Decisão Mas o esquema tático Tudo isso aí Assim como o Botafogo Já está definido O Palmeiras também Então agora É ter aí uma cabeça boa Para fazer um jogo bom E a gente realmente Voltar de lá, né? Quem sabe com um resultado Surpreendente Que é o nosso grande objetivo Só para fechar aqui Em relação ao adversário Que é o Palmeiras O Botafogo Vai enfrentar um adversário Que teve Assim como O Botafogo Trocou o técnico E a formatação tática Do Palmeiras Hoje é diferente Daquela com a qual O Cuca Jogava Hoje o Palmeiras Joga num esquema diferente Queria saber de você Se você está acompanhando Todos esses jogos Do Palmeiras E se o Botafogo Tem alguma vantagem Para o Palmeiras Ter mudado de treinador E mudar O esquema tático Que foi campeão Ano passado Não, eu não acredito Nisso porque A base foi mantida Na sua plenitude Muito pelo contrário Reforçaram com alguns atletas Igual ele está hoje Na dúvida lá Entre o centroavante Pode ser que o William Jogue É um jogador muito móvel Que eu enfrentei várias vezes Contra o Cruzeiro E ele tem muita mobilidade Agora Em relação ao esquema A gente sabe Que houve uma variação pequena Saiu talvez de um 4-3-3 Foi para um 4-1-4-1 Mas o que sempre permite O time também chegar Com 3, 4, 5 homens na frente Então assim O ímpeto desses atletas A gente conhece bem A dinâmica Do Tietê Do Dudu A gente conhece Sabe que O grau de dificuldade Vai ser grande Mas nós também Vamos impor para eles Quando tivermos A posse de bola A gente vai impor Um grau de dificuldade Grande E procurar Dentro daquilo Que analisamos Tentar explorar Toda a equipe do mundo Tem algum ponto Que é Problemático Então a gente também Tentamos achar Alguma coisa Achamos poucas Mas vamos Essas poucas Que encontramos Vamos tentar explorá-las Mas senhor, só para fechar Eu queria que você falasse Do papo com o Mancini Que você escolheu Para ser o capitão Dessa equipe Em meio a vários jogadores Experientes Nené Camarcão Rafael Bastos Enfim E uma dúvida Que ficou na lista inicial Foi a ausência Do menino Jean A gente sabe que bola parada Hoje decide jogo Ele vai entrar nessa lista Essa lista foi feita Primeiro pensando Nesse jogo do Palmeiras Até o dia 3 de março Você deve incluir o restante Olha Eu não tenho dúvida Que A gente Está procurando Ser coerente Com aquilo que nós vimos A gente tem também Bastante Jogadores De bola parada Hoje a gente conta Com muitos E a questão Do Mancini Na verdade É uma Eu Eu não sou adepto De goleiro capitão Provavelmente Se eu estivesse Até no São Paulo Na época do Rogério Seria difícil Ele seguir Como capitão Porque eu acho Que fica muito longe Do árbitro Longe de qualquer Inferência Que você possa fazer Na equipe Você tem que avisar O goleiro Para o goleiro avisar Na frente É muito Ficar muito distante Então eu não sou adepto Disso Agora Em relação Ele fez Ele manteve Uma regularidade Muito boa Durante a preparação Um jogador dotado De muita capacidade Cognitiva Então isso aí Faz com que ele Se credencie Mas também Não garante Que ele seja O capitão Durante o campeonato todo Assim como o Tite Está fazendo Um revezamento Na seleção Quem sabe também Se for necessário A gente vai fazer Esse revezamento Também aqui no Botafogo Mas o importante É que independente De quem esteja a faixa Que a responsabilidade Seja de todos E que esses mais experientes Exerçam suas lideranças Que vão nos ajudar E vão ser muito importantes Para a gente Nesse difícil compromisso Lá E aí E aí E aí E aí